Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Overpower. Queria te comentar pra fazer entre o diferente só pra ver o que dá. Então tá aí, ó. Gente, sabe o que aconteceu? Que legal. Duas coisas. Uma, eu gravei 10 minutos de vídeo e não pegou a gente. Então eu tô gravando no início do vídeo. Dá nada, dá nada. E a outra é que sabe o que eu tava pensando? Olha esse chapéu de boia que legal, né? Assim, eu não sou que nem os youtubers gigantescos que tem tipo marca essas coisas pra ajudar eles. Então eu nem tenho como e acho que nem venderia. Mas se tivesse como, eu juro que eu faria uma camiseta desse chapéu de boia porque eu compraria uma a 5 de mim mesmo só pra ficar usando a semana inteira, mano. É muito bonito esse chapéu de boia. Enfim, último episódio de Minecraft Overpower. Pra quem não está ligado, você tá perdendo, hein? Ó, nós fizemos nada mais nada menos do que uma farm automática de enchanter, que é uma barra de XP que faz a nossa singularidade de XP. Que na teoria é uma coisa muito difícil de se fazer, mas nós usamos a cabeça e conseguimos fazer de um jeito fácil. Olha que legal. Então passa no canal e assistiu quem não viu. E outra coisa que é legal comentar pra vocês é que os vídeos do canal tá voltando aí bem, então tipo, caraca, eu tô tão feliz. E vocês estão comentando muito nos vídeos. E uma coisa que vocês estavam perguntando nos comentários. Eu respondi a maioria, mas deixa eu deixar bem claro aqui. Se o seu comentário tem um coraçãozinho, fui eu mesmo que dei e eu que li, tá bom? Sim, eu tô lendo todos os comentários e dando o coração em todos. É porque é legal, é legal, é legal. Eu tava um pouco distante de um tempo atrás de fazer essas coisas aqui no canal por causa que tava tendo uns comentários ruins. Mas agora a galera tá tudo comentando coisa legal. Então eu tô bem feliz com os comentários. E é por isso que eu tô lendo, respondendo, dando o coração em tantos comentários, ok? Eu acho que era uma coisa importante de se falar no vídeo, por causa que vocês sempre perguntam se eu tô lendo os comentários, se eu tô respondendo e tal, então quis responder aqui, beleza? Bom, uma outra coisa que eu fiz aqui nessa partinha de gravação que eu perdi, que só do início do vídeo, é que eu fui lá embaixo e peguei todas as nossas carnes da farm de porco, esquentei elas e coloquei aqui. E daí de 8 mil e pouquinho foi pra 9 mil e pouquinho. Então daqui a pouco a gente vai ter condição de fazer mais uma singularidade de 10 volts. E na real a gente já deve ter, mas por enquanto eu não quero fazer ainda não. Outra coisa bem legal que eu comentei com vocês é que a nossa farm tá gerando tão bem as nossas barras de XP que eu consegui entupir o meu sistema do applied e que chegou a parar de receber itens de farmar porque eu não tinha mais espaço. Então em off, que eu comentei pra vocês que eu ia fazer em off, que é uma coisa bem chata, eu fui lá e fiz 3 discos de 4K do applied. E pra fazer eles até que é simples, é 2 vidros, 3 subsoni, 3 ferros e 3 storage de componentes de 1K, que é tudo coisa que a gente já aprendeu a fazer, então mais ou menos é só fazer vários crafts, então por isso que eu acho chato. Mas eu fui lá e fiz 3 discos desse totalizando então 9 componentes de 1K, beleza? Então tá aqui eles, agora a gente tem mais espaço e a gente tem quase 1.800 barras encantadas. Eu tenho certeza que se eu entrar amanhã no modpack e o sistema não gargalar, não lotar, a gente vai ter os filhos pra fazer uma singularidade de XP, mas vamos juntos pra outra hora, né? O que a gente vai fazer hoje é como vocês literalmente viram na thumb, vamos utilizar o segredo oculto da vaca de lava. Pra quem não tá ligado, o modpack já lançou pra download e ele tá aqui na descrição, tá bom? Junto com o servidor que a gente usa pra hospedar a série, então vamos só passar aqui se quiser ver, beleza? Com a irmandade caso for comprar. Enfim, eu tava falando com a galera que fez o modpack e eles estavam contando que melhoraram algumas coisas e pioraram outras. E daí eles melhoraram uma máquina específica que usa lava. E daí eu pensei, nossa, mas tem a vaca de lava, né? Ah, stocks, stocks. E hoje nós vamos usar esse conhecimento que eu tive pra fazer uma coisa ultra overpower. Vai ser legal, vai ser legal. Então o vídeo de hoje vai ser bem divertido, eu tô muito animado. Outra coisa também que eu percebi é que o nosso sistema, ele tá gerando 540 RF por tic, sendo que era pra gerar um pouquinho mais, por causa que esse sistema aqui tem perda de energia, então o vídeo de hoje literalmente vai solucionar um problema e vai melhorar nossas coisas. Enfim, quanta coisa, né? Eu passei muita informação, né? Então já que eu falhei um bilhão de coisas, deixa eu falar uma coisa rapidinha. Galera, é o seguinte, eu gostaria muito de pedir pra você que tá vendo o vídeo e não é inscrito, ou você que é inscrito, desce aqui embaixo e verifica se o YouTube deixou 200 inscritos no canal ou se ele tirou sua inscrição. E se você não for inscrito e quiser dar uma chance pra mim, se inscreve no canal, por favor. Um dos meus maiores sonhos desse ano, minha meta pra esse ano é chegar a 500 mil inscritos. Então se você quiser me ajudar, eu vou ficar muito feliz de verdade, tá bom? E aproveita que desceu, se quiser deixar o gostei, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu vou tentar bater 10 mil likes, faz tempo que algum vídeo do canal não bate. Então se bater, você fica bem feliz, beleza? Enfim, não vou ocupar o vídeo todo com isso aqui, não. Vamos começar as coisas logo, que hoje dia tá corrido, tem muita coisa pra fazer. Bom, primeiro de todas, vamos pra nossa mineradora. Ela é legal. No último vídeo, nós chamamos minerador aqui na praia, aqui numa vista bem bonita, por sinal, minerando. Vamos ver se já encheu os baús e gote, gote, lotou 40 diamantes. Cara, eu tô vindo aqui, mano, nesse time ainda tem 12.500. Eu tô achando que é esquema, talvez eu vou tomar um baú maior, cara. Então eu vou por um baú maior, mas eu vou quebrar esse dia muito antes, peraí. Boa, vamos pra casa rapidão, peraí. Tá bom, vamos fazer cinco crates da maior, eu acho que tá bom, vamos lá. Uma, acabou. Pior que um bagulho que eu preciso fazer, gente, é uma farm de madeira. Dois, acabou, eu vou pegar madeira, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou pegar madeira aqui no bagulho da mineradora, porque daí não vai quebrando a parte de casa, né? Eu vou pegar uns cinco packs, eu acho que vai ser o suficiente daí. Boa, cinco packs certinho, caraca, hein? Mais sorte possível, tá bom, vamos pegar logo um pack inteiro e fazer em madeira normal. Não, fazer dois logo, vai. Tá bom, então agora vai dar pra gente fazer mais crates, né? Tenho duas, três, quatro, cinco. Tá, pra fazer a próxima crate eu preciso de madeira que eu tenho, precisamos de void cursor block. Pra fazer ele, eu preciso de bloco de carvão. Então, eu vou precisar de cinco vezes quatro, vinte, vinte blocos de carvão, tá fácil. Vinte bloquitos de carvões, taca pra cá, acende pra lá. Assim, cinco crates, dá essa verde aqui. E pra fazer a crente vermelha, que é a mais top, eu preciso de imporé de void crystal block. Pra fazer ele, eu preciso de mais bloco de carvão, pedra, flint, char... Vou colocar só aqui, tá bom, stone, vinte pedras, tira ela da lista, flint. Eu não tenho muito frente não, eu tenho gravel, será? Ah, tenho gravel, bom, tem um craft aqui, que se eu colocar a flint assim, ela me dá uma. Tem uma perda bem grande, mas eu não tô ligando muito, sinceramente. Tá bom, então, vinte flint confere, agora é charcoal, né? Ah, vou ter que pegar o ac, pega vinte madeira, coloca aqui, dá uma aceleradinha no tempo, né? De boa, que nós merece. Pega os vinte charcoal e só falta um item agora, que é corante. Então, tá, temos oito aqui, pronto, deu vinte. Não é do mesmo corante, mas os dois servem, acredito eu. Deixa eu pegar um pouquinho de carvão rapidão aqui, pronto. Acho eu que foi. Taca eles aqui, ativa aqui, aí aqui é bloco de carvão... Pera, deixa eu até arrumar uma inventária aqui, calma aí. Aqui, aqui, aqui e aqui. É isso? Vamos ver. Ele não mostra porcentagem ou sei lá? Não mostra? Eita. Sai daí, porco, sai daí! Não, beleza, tô preocupado já com isso aqui, porco. Tá, funcionou, funcionou. Agora eu só vou fazer isso aqui mais dezoito vezes. Então, calma aí que eu vou fazer rapidão, quer ver, ó? Boa, galera, foi aqui já, tamo pranto. Mas vai dar pra fazer aqui... Vai dar, vai dar, vai dar, GG. E... Foi! Cinco caixas dessas grandes aqui. Deixa eu ver se eu preciso colocar alguma por aqui. Tá, eu acho que por aqui eu não preciso por nenhuma, é tão bom. Então, vamos levar lá só pra mineradora mesmo. Aliás, eu preciso levar uma cardboard aqui. Pronto. Deixa eu vir aqui, bota a cardboard aqui, quebra esse daqui e baú aqui. Pronto. Agora, esses minérios aqui vai ser tudo pego. Vai vir pra cá. E daí, depois, essa máquina aqui vai terminar de minerar esses 12 mil minérios. Vamos ver como vai ficar. Enfim, por agora, aqui nós não acabamos. Vamos pra casa. A gente bota essa caixa aqui. Shift, clique. Deixa o nosso sistema do apply de pegar minério por minério e guardar ele aqui pra gente. Ok. Agora que nós arrumamos essa faxina aí que nós temos que fazer de vez em quando. Vamos partir pro objetivo do vídeo. Ah, e aliás, no próximo vídeo tem uma coisa bem legal pra mostrar, mas eu vou deixar pro próximo. Vocês vão gostar pra caramba. Enfim, uma coisa que foi mudada quando atualizou o modpack era o problema que era o seguinte. Aonde você ia, tinha vaca de minério. Todo lugar tinha vaca. Tipo, você descia aqui, olha. Vaca, 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 vaca. Tipo, ó, aqui tem uma, tá vendo? Ó. Tem essas quatro vacas que todo vídeo tá aqui. Só que, tipo, só tem elas. Antigamente, ia ter elas e a cada dia que passa ia ter mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Até que o servidor começasse a morrer. E, tipo, aqui onde eu tô andando já era pra ter 10 mil vacas do jeito que tava antes. Tanto que essas oveiras coloridas que nasceu aqui, antes elas nem eram capazes de nascer por causa que as vacas estavam ocupando espaço dos outros mobs. Enfim, com a remoção das vacas, pra não ficar um mod inútil, a galera adicionou crafts pra vaca. E eu tava olhando aqui, a vaca de lava é craftável. E pra craftar a vaca de lava, eu uso um couro e oito baldes de lava. E, bom, não acaba por aí. Ela é uma vaca muito roubada. Uma coisa que melhorou era o seguinte. Antigamente, quando eu botava um balde de lava nessa máquina minha aqui, ela gerava coisa de 40 RF por tique. Ó, aqui tá marcando até 40 RF por tique. Essa máquina foi melhorada. Ela tá gerando bem mais. Quer ver? Vou até pegar ele aqui, olha. Vou deixar ele aqui, daqui a pouco nós resolve ele aqui, beleza? O que nós vamos fazer agora é ver se eu tenho lava. Vocês vão ver, muito legal, muito legal. Deixa eu ver aqui, eu tenho... Vamos ver o que falta pra craftar, né, no caso. Ah, pra craftar ela, eu nem posso fazer na crafting table normal. Tem que ser na basic crafting table do Accent de Craft. Beleza, vamos fazer então. Ah, o que eu preciso tanto? Vamos lá. Preciso de duas crafting tables, fácil. Uma, duas, ok. Um bloco de ferro, também de boassa. Agora precisamos de um black iron slate. Nós já sabemos fazer ele. Então, vamos fazer um aqui, dois aqui. Pega um black iron slate. O que vai faltar agora? Vai faltar quatro basic componentes. Pra fazer ele, mais iron slate. Então, vamos lá. Enquanto vai girando nossas bolsas de tinta aqui do cantinho, pra gente fazer nossos slate, vamos adiantando aqui o processo, né, que algumas partes já foi. Pega aqui, bota pra cá, fazer mais luminense. Duas, três, vai faltar só uma. Olha que legal. Boa, fizemos quatro basic componentes. Agora só vai faltar fazer esse basic catalite. Pra fazer ele, eu preciso de mais quatro basic componentes e um black iron ingot, que é a mesma coisa. Então, a gente vai precisar de nove corantes, né? Beleza, beleza, beleza. Tá, eu acredito que agora a conta vai dar quase certa, vai faltar só uma barra. Então, a gente já faz ela. Deixa eu só craftar aqui. Beleza, agora a gente pega um corante aqui, que era o que faltava. Coloca ele aqui. Faz mais uma barra de ferro preto. E rodeia assim. E fez um basic catalite. Daí, vamos fazer o sistema resto. Gente, seguinte. Estamos terminando de pegar o nosso segundo corante. E último. Depois vai dar pra fazer a nossa basic crafting table tier 1. Pega aqui dois ferros. Joga eles pra cá. Faz um black iron slate. E com isso, a gente vai ter tudo, acredito eu. Vamos ver. Pronto, temos aqui. E tá feito. Será que ele usa energia? Cara, eu vou colocar ele aqui atrás só por precaução, porque eu não sei se usa. É, não usa. Beleza. Tá, vamos pegar um cor. Nossa, a gente tem um cor certinho. Meu Deus. Lava. A gente não tem lava bucket. Nem balde. Tá bom. Vamos pegar aqui oito baldes. E vamos lá pro Nether pegar lava. Com isso, a gente vai ter o suficiente pra fazer uma única vaquinha de lava. E na real, eu quero fazer duas. Mas vamos fazer uma primeiro, pra gente fazer a outra. Galera, olha o meu plano pra pegar esses baldes lá. Eu vou vir aqui, ficar com resistência a um. Eu tenho o meu lava charme, que ele vai ativar por um tempinho. Então, bora. Boa, boa, boa. Bora pra casa. Funcionou? Funcionou. Vamos aproveitar, que a gente já veio aqui pra casa pra dormir. E vamos mandar o salve do membro de hoje. Ah, galera. E também queria agradecer a todo mundo que tá virando membro. Tipo, esse mês o YouTube tá bem fraco pra mim. Por causa que é um dos meses que o YouTube menos paga. Então, tipo, basicamente, só tá dando pra pagar os editor. Nem tá sobrando coisa pra mim. Então, todo mundo que tá virando membro, tá ajudando muito. Então, muito obrigado a todo mundo que tá virando membro, tá bom? Enfim, deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar a TV aqui, né? Membro de hoje, que eu vou mandar o salve, é o Bem10. Muito obrigado pelos seis meses de membro. Eu sempre mando salve pra última pessoa que fez alguma coisa como membro. Tipo, ou a última pessoa que virou membro, ou a última pessoa que atualizou. O YouTube, ele tem uma lista automática da última pessoa que fez a última coisa. E ele acabou de renovar pelo sexto mês. Então, muito obrigado, mano. Beleza, tá de dia aqui já, então. Vamos aqui fazer a nossa vaca de lava. Gente, seguinte. Fui ali no Discord convencer com os meninos do modpack e eu encontrei um bug. A vaca de lava era pra ser feita nessa basic crafting table, né? Eu fiz ela. Porém, eu não consegui craftar, por causa que, sem querer, eles colocaram o balde de lava chamado forge 2.bucket fillage. Que é um balde da lava, normal. Porém, ele é um balde da lava meio que do criativo, sabe? É um balde de lava bugado. Eles fizeram sem querer, provavelmente, né? E aí, não dá pra usar o balde da lava normal no craft, por causa que ele não aceita qualquer tipo de balde de lava. Ele só aceita esse forge bucket fillage. Então, eles falaram que amanhã eles já vão arrumar o craft da vaca. Então, por enquanto, nós vamos ter que fazer uma coisinha especial pra vaca nascer. Quer ver? Nós vamos vir aqui, ó. Vai gastar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 baldes de lava. Gastamos eles todos aqui. Vamos sacrificar o nosso couro. E com isso, a gente gastou todos os itens do craft da vaca. E como tá bugado, e os meninos só vão poder arrumar amanhã porque eles tão viajando. Mas craftou, gente. Tá bom? Não, craftou. Vocês viram? Gente, seguinte. Todas as vacas são craftáveis. Exemplo, galera. Não é só com a vaca de lava. Se eu quisesse fazer a vaca da água, também tava bugado. Forge.bucket fillage. Acontece. É normal. Errar é humano. Eles fizeram todo o modpack em menos de uma semana. Tipo, refizeram tudo. Então, algumas coisinhas acontecem mesmo. Daí, enquanto não der, a gente faz assim. Mas quando arrumar, a gente faz bonitinho, beleza? Então, só pra deixar bem claro. Eu só peguei o item, que eu tinha os itens pra craftar e eu joguei fora. E os blogs sempre voltam nos crafts. Então, os blogs ficam vazios aqui comigo, tá bom? Eu prefiro chegar e mostrar pra vocês o que, sei lá, né? Tipo, pra ser bem sincero. Dá muito bem pra eu falar pro editor cortar ou fazer alguma edição louca, sei lá. Mas eu prefiro a honestidade, tá bom? Então, se vocês se importam, comenta aí. Que eu não faço mais, mesmo sendo, tipo, uma coisa certa. Que eu não faço mais. É só comentar, beleza? Mas eu acho que tá de boa. Enfim. Agora, a vida fica mais fácil. Nós vem aqui, pega o nosso item de vaca, pega o nosso call hitter. E vamos pegar o mod de call, arroba fluidecaus. E vamos ver como faz esse call stall de novo. Vou precisar dele de novo. Eu tenho trigo? Eu tenho trigo. Vamos fazer mais um call stall aqui. Tá, e peguei um tubinho aqui do Enderayu. Agora que entra a coisa legal. Ó, gente, a gente spaw na vaca de lava aqui. Pega a... Nossa, olha que linda a vaca de lava, mano. Caraca, olha. Parece que tem lava dentro dela. É, tem lava dentro dela, né? A vaca de lava. Caraca, muito legal, muito legal. Tá, vem cá, ele está aqui fogo na minha casa. O bagulho é, a gente bota o negócio de vaca aqui. Põe a vaca aqui. E pega o nosso tubo de Enderayu e coloca ele aqui. Aqui é pra extrair, sempre ativo. E aqui é pra inserir, sempre ativo. E qual que é o melhor jeito de saber quanta energia tá gerando o nosso bagulho? Botando ele no nosso fluxo, que puxa toda a energia de uma vez. É o único jeito de saber. Galera, eu fui cá com os criadores do mod lá pra conversar sobre as vacas. E descobrimos que as vacas que bugaram foi apenas as vacas vanila do Minecraft. Que é de lava, água e leite. As outras, não. Então, até amanhã eles resolvem. Por enquanto, eles falaram que o jeito que eu fiz era o jeito mais fácil e certo mesmo. Porque se eu fosse pedir pra eles arrumar o modpack agora, só ia ficar pronto amanhã. Enfim, muito obrigado ao Dog, que é o mando do modpack que me ajudou nesse momento. Se você estiver vendo isso aqui, mano, tamo junto, tá bom? Galera, nossa vaca, falta 3 segundos pra gerar lava. Então, vamos ver quantas de energia que ela vai gerar numa só, hein? E, ó, 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 600 RF por tique. Uma vaca com 1 Dynamo. E tá gerando aqui, ó. Sempre parece 100 RF por tique, mano. Significa que tudo isso daqui gera 600 RF por tique. Uma única vaca gerou isso por um bom tempo. Agora, imagina o seguinte, se tiver várias vacas de lava e uns 5 Dynamo, mano. Eu acho que vai ser um bagulho muito bom. Na real, gente, é até o que eu vou fazer, ó, quer ver? Ó, vou colocar aqui o nosso flux plug aqui, ó. Aqui vai inserir e aqui ele vai sugar a energia. Com isso, já estamos pegando quase 1.000 RF por tique. Imagina quando a vaca gerar lava de novo aqui, ó. Vamos colocar ela pra gerar pra testar. Vamos ver... Cara, pior que eu acho que tá limitado o quanto de energia vai sugar. Calma aí, calma aí. Deixa até deslimitar a nossa mineradora. Ó, vou tirar o limite. Gente, seguinte, peguei todo o nosso maquinário e vamos até mais longe de colocar a mineradora pra rodar de novo aqui com ela sugando mais energia. Estamos aqui numa ilha aqui, ó, bem longe. A gente tá andando de lá pra cá, né? Nós fomos por aqui, ó, pra aquele cantito. Chegamos aqui e olha que legal essa vaca que eu achei, ó. Ela é de Molten Troll Alloy. A gente usou essa barra? Eu só não consigo lembrar por quê. A gente usou. Ah, a gente usou pra fazer coisa do Nuclear Craft. Verdade, né? Ó que legal. Podia ter uma vaca disso, mano. Tem uma vaca de oxigênio aqui, caso alguém vá pro espaço. Ah, não. É o oxigênio do mecanismo. Ó que legal. Enfim, vamos botar a nossa mineradora aqui. Deixa eu ver onde que é um chunk completo. Você vem pra cá. Com o baú aqui. Com o plug aqui. Com o chunk loader ligado. Com a nossa waste tone aqui bonitinha. Com mineradora. Na rala tá muito perto da mineradora. Vamos colocar ela mais longe. Aqui. Mineradora. Tá bom. Tá aqui ligado o chunk loader, sem limite. Então, start. Ele se limita, gente, a 480 RF por tique. Entendi, mano. Enfim, vamos deixar minerando lá. E só pra vocês verem, normalmente a gente já gera 500 RF por tique. Vamos acelerar a vaca pra ver quanto que vai ficar. Gente, não vai dar pra mostrar pra vocês quanto de energia ele tá puxando. Porque aqui, ó. Nossa informação. Tá marcando aqui 40, mas o servidor foi editado. Então, ele pode gerar até 600 RF por tique. Porém, o nosso sistema já gera 500. 500 com 600. 1100, 1150 a mais com aquela gordurinha que sobra, tá ligado? Porém, como a gente não tem ainda como gastar essa energia, ele não consegue puxar toda ela pra mostrar pra vocês. Olha que estranho, né, galera? Enfim, no próximo episódio, eu já tenho um plano pra gente fazer e ele vai precisar de muita energia. Porém, até lá, a galera já arrumou o craft da vaca. Eu vou fazer mais umas 3, 4 vacas junto com vocês. E nós vamos fazer uma energia super roubada. E não que ela já não esteja, porque agora já tá sobrando energia pra todos os nossos sistemas. Se eu quiser, eu posso ligar todas as máquinas que também já tá sendo usada aqui, né? Não tem muita máquina pra ligar fora essa daqui. E mesmo assim, a máquina vai dar conta real oficial, galera. Esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Foi muito legal. No próximo vídeo, a gente vai fazer uma coisa ultra roubada. Não vou nem contar, não vou nem contar. Vou ter que esperar amanhã no canal. Mas é isso. Beijo de vocês amanhã. Então, deixa o gostei no vídeo. É nóis, falou e oba!